Tipo filme de ação, eu e ela corre perigo Corre perigo, corre perigo O baile lotadão, nós dois na viela sozinho Na viela sozinho, na viela sozinho Ela olhou pra minha cara, caralho, daquele jeitinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Falou pra mim ficar de olho, quer me fazer um carinho Fazer um carinho, fazer um carinho Sabe o que ela fez, DJ Juninho? Agachou e eu saquei do pau e ela mamou gostosinho Mamou gostosinho, mamou gostosinho Foi pro baile tomar uísque, acabou tomando leitinho Tomando leitinho, tomando leitinho Ela agachou, saquei do pau e ela mamou gostosinho Mamou gostosinho, mamou gostosinho Foi pro baile tomar uísque, acabou tomando leitinho Tomando um leitinho, tomando um leitinho Então toma Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta louca Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar, chupa sem botar o dente pra não me machucar Mas tu chupa direito, então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Tipo filme de ação, eu e ela corre perigo O baile lotadão, nós dois na viela sozinho Sozinho, sozinho Ela olhou pra minha cara, caralho daquele jeitinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Falou pra mim ficar de olho, quer me fazer um carinho Carinho, carinho Sabe o que ela fez de jejuninho? Agachou e eu saquei do pau e ela mamou gostosinho Mamou gostosinho, mamou gostosinho Foi pro baile tomar o uísque, acabou tomando leitinho Tomando leitinho, tomando leitinho Ela agachou, saquei do pau e ela mamou gostosinho Mamou gostosinho, mamou gostosinho Foi pro baile tomar o uísque, acabou tomando leitinho Tomando leitinho, tomando leitinho Essa cachorra mal piranha safada filha da puta louca Não vale o peru que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Mas tu chupa direito, então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Chupa sem botar o dente pra não me machucar